Paredão e Exua Paredão e Exua Sentimos Tua glória nesse lugar Algo grande acontecerá Se ativa o sobrenatural Sentimos Tua glória nesse lugar Algo grande acontecerá Se ativa o sobrenatural Paredão e Exua Levantamos o Teu nome e a fé Yavé, Rafa, Elohim, Shadai, Shirei, Adonai se manifestará Sentimos Tua glória nesse lugar Algo grande acontecerá Se ativa o sobrenatural Yavé, Rafa, Elohim, Shadai, Shirei, Adonai se manifestará Yavé, Rafa, Elohim, Shadai, Shirei, Adonai se manifestará Se adorarmos Deus se manifestará Deus se manifestará Se adorarmos Se adorarmos Deus se manifestará Deus se adorarmos Deus se manifestará Deus se manifestará Deus se manifestará Yavé, Rafa, Elohim, Shirei, Adonai se manifestará Se manifestará Se manifestará Se manifestará Se manifestará Shirei, Rafa, Elohim, Shirei, Adonai se manifestará Se manifestará Deus se manifestará Se manifestará Se manifestará Se manifestará